Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico, só lembrando aí galera, estamos jogando o Microsoft Flight Simulator na versão PC, hoje aqui galera tem voo do Pedro Spotter, ele pediu para nós estar sobrevoando a cidade de Guaxupé galera, em Minas Gerais, vamos estar usando o helicóptero H-125 com essa pintura aqui ó, a gente vai ter que decolar galera do aeroporto de Guaxupé em Minas Gerais, se alguém quiser sobrevoar a região para conferir, código do aeroporto, Serra Novembro, Golf X-Ray, aeroporto de Guaxupé, vou só mexer no horário aqui, por volta das 10 horas aqui, vamos ver se vai manter, tampa de estacionamento galera, vamos pegar 7, acho que vai estar meio nublado o tempo hein, vamos ver na hora, se não tiver chovendo, então aqui galera, seria cidade de Guaxupé em Minas Gerais ó, dica do Pedro Spotter, vamos estar usando o H-125 para sobrevoar a região aqui ó, bem legal o cenário hein, temos outra cidade aqui em volta ó, Guaranésia, aqui no meio galera, é uma rodovia ó, ó nível de curiosidade, vamos provar a Guaxupé, toda a região, de H-125 que foi a dica aí do Pedro, vamos dar um pilotar galera, vamos ver como é que vai estar o tempo hein, parece que vai estar chovendo ó, ou nublado, aí galera, voltamos aqui, estamos sobre o aeroporto de Guaxupé em Minas Gerais ó, vamos estar usando o H-125 para fazer esse voo na região, foi dica do Pedro Spotter, vamos usar essa pintura aí galera, pintura bonita hein, dar um pronto para voar aqui, aqui eu nunca vi o H-125 galera, esse daí ó, eu adquiri ele lá no Marketplace do simulador galera, estava na promoção, resolvi comprar ele, e o bacana é desse helicóptero aqui galera, que ele é bem customizável, dá para vocês estarem aplicando várias coisas neles aqui ó, vindo aqui em peso, equilíbrio, a gente pode estar aplicando passageiro e até um piloto lá dentro hein, deixa eu ver qual que é aqui, é o copiloto galera, o valor dele aqui é 100 ó, estão vendo, a gente joga aqui ó, vamos jogar 10 aqui, aí deu 100, você salva aqui, lá dentro, tem um piloto aí ó, além do piloto galera, se você quiser mudar aqui ó, o fone para o capacete aqui ó, vai estar mudando também, pensa no helicóptero bacana hein, você está modificando várias coisas aí, eu vou acrescentar aqui a barrinha de baixo aqui, do ski dele aqui ó, acho que fica mais legal, você pode estar fechando ali embaixo, você vem aqui, opa, é o clima, vem no, no peso aqui, é a última barrinha aqui galera, long skid, mais ou menos 10, a gente joga um na frente, opa, joga um, a hora que eu clicar aqui galera, vai fechar aqui embaixo ó, vocês viram o que completou ali ó, conseguimos fechar aqui a parte de, o ski de pouso dele aí, e aqui galera, tem várias opções, vocês podem estar aplicando aí ó, em Spotlight, Cineflix câmera, ela é 120, eu vou aplicar aqui só para vocês verem, como é que é isso daí, à medida que eu for fazendo o voo aí, eu tento trazer o que que, dá para você estar colocando aí no helicóptero, nós colocamos a parte do ski aqui, vamos ver essa câmera aqui, ela dá 120 galera, coloca 12 ali ó, ela vai aparecer bem na frente aqui ó, está vendo aqui, deixa eu tentar mudar a câmera, ó temos uma câmera aqui ó, bacana hein, só que eu acho que ela não é funcional galera, se você vir aqui atrás, tem um monitor aqui ó, eu creio que esse monitor aqui, serve para operar a câmera lá embaixo hein, só que aqui ele está pegando lá no coletivo, vamos ver, mas se eu passar o mouse aqui, por enquanto não é funcional galera, quem sabe se chega alguma atualização, ela possa funcionar, eu creio que esse monitor aqui, é referente a câmera aqui ó, vai ser bacana ser algumas imagens daqui hein, então o nosso voo aqui, vamos usar essa câmera aí, só de enfeite por enquanto, vocês estão vendo aqui ó, deixa eu passar mais um pouco aqui, vamos ver se nós conseguimos acrescentar aqui um passageiro, ó passageiro, acho que esse daqui, vamos ver, 100, colocamos 10 aqui ó, eu não sei se é o passageiro ou passageiro galera, é o passageiro aqui ó, aqui acrescentamos o Pedro Spotter aí ó, você vai conferir o voo hein Pedro, é o bacana aqui galera, desse H125, você pode estar customizando ele, com várias opções aí hein, desde passageiros, até outros itens, só que eu não vou passar agora aqui, senão vai ficar muito longa, a nossa gameplay aqui, vamos acionar aqui, vamos começar a fazer o voo hein, e aqui, e aqui, e aqui, ligamos aqui os Garmin, bomba de combustível, pitote aqui, aqui tem algumas funções galera, só que é do, acho que é um holofote que tem embaixo dele também, só que ele não é funcional ainda, acionamos ali, e vem aqui em cima agora, eles vão acompanhando, acionamento aí galera, do H125 hein, a câmera mudou de posição aqui, tá vendo ó, o nosso passageiro ali dentro, então ok aqui galera, tem que liberar, o modo de voo aí, senão não para esse barulho hein, eu tô mexendo aqui, porque eu tô achando que é da câmera aqui, será que é, será que é da uma movimentada aqui, estão vendo, ela tá olhando de lado aqui agora, não sei se foi o botão que eu mexi aqui, tudo aqui galera é teste, você tem que estar testando aí, para saber se funciona ou não, vamos dar uma olhada lá atrás, só para ver o monitor lá, não funciona não, vamos ver mais para frente galera, quem sabe, chegue alguma atualização e funcione, eu achei bacana ali, que a câmera movimentou, não sei se foi porque nós ligamos ele, vamos começar a subir aqui, vamos fazer o voo sobre a região de Guaxupé, em Minas Gerais hein, dica do Pedro Spotter, dar uma planeada aqui sobre, Agora eu tô aqui debaixo do pé, ó. Vou fazer uma volta de frente aqui, nosso inscrito aí, o Pedro Spotter, vou comentar aí depois se está idêntico ou não, Pedro. É um voo que ele fez, acho que ele postou no Instagram, a posição da câmera que ele filmou dessa região ali. Chegando na pista ali, galera, vou fazer a volta aqui. Vamos ver como é que é a pista aqui de baixo pé de frente, hein. Aí, Pedro, estamos chegando de frente com a pista aqui, ó. A cabeceira é 30, galera, ó. E aí, Pedro, será que está idêntico, hein? Deixa nos comentários aí. Vamos ver como é que é o foco do voo nosso aqui, galera. Agora eu acho o pé, vamos fazer um voo mais, mais uma vez, sobre o aeroporto aqui, hein. Vou mudar a câmera aqui, pra vocês verem o cenário lá fora. Um movimento mais brusco aqui. Vamos ver como é que tem um lago aqui, hein, galera. Lá no fundo, é o aeroporto de Guachupé, hein. Já está bem legal o cenário aqui, hein. Olha, galera, montanha aqui na frente, hein. Vamos sobre o aeroporto de Guachupé, agora, aqui. Eu estou meio curioso com aquele monitor lá, agora que estamos aqui no ar, aqui. Deixa eu só dar uma olhada lá, galera, se está pegando alguma coisa ou não. É, não está pegando nada, não. Vou voltar pra lá, senão vai cair o helicóptero aqui, hein. Aqui não tem piloto automático, galera. Tudo manual, ó. Por enquanto, aqui em Guachupé, tem algumas partes da cidade que estão com falhas ainda, ó. Esse ponto que estamos sobrevoando aqui, tem falhas, ó. A parte central está bem completa, galera. Vai passar por cima ali agora, hein. Aqui tem falhas, ó. Se inscreva no canal. Se vocês notarem aqui ó, tem falhas na cidade ainda. Quem sabe em 2024 não corrijam isso daí. Aí galera, a rodovia. Temos a rotatória aqui ó. Temos algumas indústrias aqui ó. Temos a rotatória. Temos a rotatória. Temos a rotatória da região aqui ó. Tão vendo aqui? Aí Pedro, que seria esse local aqui hein? Essa aqui é uma horta da região aí? Galera, tá dando pra ver várias lavouras aqui ó. Tá vendo aqui ó. Voltando aqui pra Guaxupé agora. Eu vou de Guaxupé estiver assistindo aí, deixa nos comentários. Se vocês conseguiram ver sua casa aí durante o voo. A rodovia está me passando sobre uma arena aqui hein. Aqui aqui seria a avenida principal de Guaxupé ó. Aqui na nossa esquerda aqui ó. Tá movimentado hein galera, a rodovia daqui ó. Olha lá. Vamos ver meu orgulho aqui agora. Agora as piscinas aqui em baixo ó. alguma chácara aqui nós saímos de novo aqui nós estamos na rodovia voltando aqui de novo vamos lá vou pegar para a esquerda aqui agora está meio que em paralelo ali com a rodovia uns detalhes de lavouros aqui embaixo vamos lá está bem mel aqui galera essas montanhas estão com os desenhos aqui de trilhas vamos passando aqui de novo sobre o aeroporto de Guaxupé agora aqui galera vamos ver acho que tem algum local que eu não passei aqui na frente as indústrias ali na frente vou passar um pouquinho aqui de novo tanto que eu não passei não nós sobrevivemos só essa parte aqui essa daqui estamos finalizando agora vou conhecer aqui a região comenta aí vou pegando para a esquerda aqui galera parecem algumas residências de sítio muito legal o cenário hein aí ao fundo temos a rodovia acho que a rodovia vai até Guaranésia vamos seguir aqui vou acabei acompanhando aqui a rodovia olha e vai acompanhando aqui a rodovia ó Chegamos na outra região aqui próxima de Guaxupé Se eu não me engano é Guaranesa Se eu tiver errado eu me corrijo aí no voo galera Algumas indústrias aqui ó E o cenário aqui também ó As estradinhas de sítio aqui em volta E aí 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 eu vou subir para mais um pouquinho no fundão as represas ali vou conferir ali eu tô lembrando que tiver assistindo até aqui já deixa seu curtir se inscreve no canal se você não é inscrito deixa aí galera sua sugestão de voo para você tá fazendo de helicóptero ou de avião se tiver alguma sugestão aí aqui algum pedido só dá um pulo nos comentários aí galera a gente vai tentar sobrevoar aqui essa faixa de água aqui ó o nível de curiosidade a região de gachupem minas gerais ó e algumas represas aí galera a gente pesca e paga aqui em baixo a gente pesca e paga aqui em baixo a gente pesca e paga aqui em baixo as duas vezes que tá aí ó umas represas aqui também agora tá bonito o cenário de cidade aqui vamos aqui um pouco a região de Guaranesa, se tiver errado aqui me corrija nos comentários vamos voltar agora para Guaxuté olha a rodovia aqui de novo a câmera é interna agora que eu não vou mudar a rodovia aqui de novo a rodovia aqui de novo Mais alguns minutos, estamos sobre Guaxupé de novo. Agora eu acho o pé à frente, hein? Vamos mudar a câmera, a rodovia aqui, as lavouras aqui atrás de nós, isso aqui é plantação de café aí galera, comenta aí o voo, hein? Bom, antes de encerrar aqui, vamos passar mais uma vez sobre o aeroporto aqui de Guaxupé. O do nosso inscrito Pedro Spotter. Vou tentar dar um rasente ali galera. Ela só não pode cair aqui o helicópter, hein? Fazer uma volta aqui. Vamos ver o nosso mergulho aqui ó. E aí 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 Vou fazer a volta aqui, vou tentar riscar pousar galera. Tô trem dando pra pousar com o H-125, hein? E aí 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 Como é que estamos aqui agora, hein? Sou meio do puerto aí, ó. Estou pensando aqui, meio na moralzinha aqui. Tenho que virar aqui, né, galera? Vamos lá fora aqui, hein? Vamos tentar pousar aqui em Guachupé, hein? Vamos lá. 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 Aqui mesmo, nós vamos acabar seguindo mais adiante aqui, não vai dar certo hein, vamos fazer ele parar aqui Então Pedro, conseguimos fazer o voo aí para vocês sobre, eu acho o pé em mim Minas Gerais, sobrevamos toda a região que você viu, a nível aí de curiosidade Vou desligando aqui galera Espera ele parar por completo aqui Então galera, fizemos esse voo aqui a nível de curiosidade para o nosso inscrito Pedro Spotter Sobrevamos toda a região aí de Guaxupé E se eu não me engano a cidade de Guaranésia, se eu tiver errado alguém me corrija aí no voo Usando aqui o H-125 Se vocês conseguiram assistir até aqui, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito Deixa aí a sua sugestão de voo galera E nos vemos até o próximo vídeo e valeu galera